Poxa em Poxa Asas de noite em meus ombros sobrando caça Longe das casas ombriada, barra e capim Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro Nem abro as asas de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu venho bancando tiro Das quatro patas do zanho fechando frio Troca um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou Topa nas abas sombreiras que...